Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, o Domingão começou daquele jeito, com uma informação muito importante do nosso Vascão. Primeiramente, um bom dia a todos vocês, meu, muito obrigado por vocês estarem comigo aqui mais uma vez e para você que chegou agora, minha meta é essa, 100 mil vascaínos, quero contar com a sua ajuda, aqui você fica por dentro de tudo que acontece no Vasco, notícias, novidades, lives, tudo que acontece, você acompanha aqui. Quero agradecer ao nosso novo membro, Paulo Afonso, obrigado pela moral, por estar fortalecendo o canal, meu, muito obrigado. E bora falar de Vascão? Vamos que vamos! Olha, meus amigos, ontem foi uma noite que cabe para nós, né? Nós fomos ali no céu, ao buraco. Como assim, Alex? Empatamos o time, tinha melhorado no segundo tempo, mas o time se mostra um time muito frágil na marcação, mas para Ramon Dias existe evolução. Segundo ele, existe evolução. Temos que seguir trabalhando, temos que dar principalmente mais confiança para a equipe, porque tivemos situações, mas não concluímos. Tivemos uma muito clara que poderia ter nos dado um empate. Infelizmente, Ramon, o time não tem um 9 e não tem um camisa 10. Eu falo para vocês, Alex, você já jogou a toalha? Eu não. Eu continuo acreditando até quarta-feira, quando fecha a janela. Se nós tivermos um camisa 10 e um 9, que vão decidir, que vão nos ajudar, uma sequenciazinha a gente já sai, com jogadores capacitados. Agora, se você não tem um 10 que quebra a linha, que arma o jogo, que faz o outro time confundir, não dá. A verdade é essa. Precisa desse 10. E de um 9 que faça gol. Sebastião Ferreira mostrou ontem que não é tanto 9, apesar de que eu gostei do jogo dele, mas aquele gol que ele perdeu, por exemplo, deixou a gente chateado. Mas, infelizmente, meus amigos, nós estamos lá afundados na lanterna, com um pouco de evolução e ainda um ponto de esperança nessas duas ou três contratações que ainda chegam para fortalecer o Vasco da Gama. Eu espero, Ramon Dias, que você saia dessa com essa galera. E ontem, não posso esquecer, três zagueiros é muito difícil de jogar. Um time que está acostumado a jogar com quatro ali atrás, igual sempre jogou, dois zagueiros de dois laterais, é difícil demais de passar para três, tanto é que quando passou para quatro ali atrás, que o Miranda foi para a lateral direita, nós vimos o que aconteceu. O time até evoluiu um pouco, mas não posso esquecer, Miranda não é lateral direita, tá, Ramon? O Miranda já teve até mais e muitas oportunidades. E olha, meu amigo, minha amiga, notícia de agora de manhã, deixou a torcida do Vasco um pouco mais animada, com a possibilidade de Diego Costa estar vindo para o Vasco. Ontem, no áudio do jogo do Vasco e Bahia, eu tinha a informação do futebol pontual que o Vasco teria chegado a um acordo com o Diego Costa e ele estaria chegando no Rio nos próximos dias para assinar contrato com o Vasco da Gama. Diego Costa, que teve excelentes passagens na carreira, estava jogando no Wolverhampton na Inglaterra com qualidade, porém, não estava fazendo gols, apenas um. Mas sempre com liderança, com a sua explosão, com a sua força ali no ataque, que, cá para nós, no futebol brasileiro, eu acredito muito que o Diego Costa possa sobrar nesse futebol brasileiro, que é o que a gente está precisando ali no ataque. Eu, como eu disse, eu continuo dizendo, a gente precisa de um 10 e um de 9. De um 9. Eu ainda não joguei a toalha, eu ainda não desisti. Eu só desisto quando fechar a janela de transferência e a gente não ter ali um camisa 9 e um camisa 10 de qualidade. Porque, se você tem um camisa 10 do estilo do Renato Augusto, por exemplo, que ontem no jogo a gente via aquilo, quebrando a linha, já achando o jogo, é o que a gente precisa. E olha, de acordo com o Matheus Barbaço, ele que acompanha o Bahia, tem lá o seu acompanhamento diário no Bahia, muitos seguidores do Bahia, ele esteve trazendo informação que esteve apurando o quê? O staff do Diego Costa queria oferecer ao Bahia, o jogador. Porém, devido ao projeto lá que eles têm, porém o Vasco, que já tinha interesse no atleta, topou pagar um milhão e meio de salário. Ou seja, até revelou o quanto que o Diego Costa vai receber no Vasco. O Vasco encaminhou ali já a contratação do Diego Costa, pagando um milhão e meio. É aquilo que a gente fala, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Não vou esquecer de dezembro e janeiro. Ontem, na transmissão do jogo, falava-se, o Vasco está desde dezembro procurando camisa 10 e o Paulo Brax conseguiu não achar. Paulo Brax, eu quero que você saia do Vasco. Você foi muito incompetente. Faltou muita competência por sua parte. O Luiz já saiu. Que é outro também que eu não posso esquecer. Vai, Paulo Brax, você tinha grana na mão. Você tinha mais de 100 milhões. E aí, fez o que fez, né, meu amigo? Achou que poderia fazer futebol pagando mixaria para jogador. Não faz. E aí, ó, Diego Costa, praticamente, deu o Vasco da gama. Uma outra informação do Fábio Torres. O Vasco vai tentar hoje, mais tarde da manhã, a última cartada também em Carrascal. Eu espero que aumente a oferta. Tem que trazer um 10 do nível do Carrascal. Porque, como eu falei, o Vasco conseguindo a sequência, ele sai. O grande problema é que nós estamos como, Alex? Calejados, satiados, nada que faz a seta. A bola não entra. Mas não entra porque falta qualidade. Se tivermos qualidade, com toda certeza, as bolas vão passar a entrar e o Vasco vai passar a fazer gol. É o que a gente espera o que mais quer. Então, Diego Costa no Vasco da gama. Esse domingo promete, hein, meus amigos? Vou ficar ligado porque, olha, a batata está muito quente. Está pegando fogo. E a contratação de um 9 e um 10 está ali nos últimos dias e vai acontecer o que a gente espera. Um bom domingo a todos. Um forte abraço. E vamos que vamos.